Próximo ao cemitério da Recoleta existe o Gomero de la Recoleta Onde existe esta estátua que segura uma árvore Um dos galhos dessa imensa árvore que está neste local aqui Gomero é uma espécie de ficus E este Gomero é considerado a árvore mais antiga de Buenos Aires Plantada há mais de 200 anos Ele está localizado no bairro Recoleta na Plaza Juan 13 Uma área de proteção histórica Esta árvore bicicleta tem em sua base quase 10 metros de diâmetro Sua copa ronda os 40 metros de altura E alguns de seus ramos passam de 30 metros O que tornou necessário a colocação de apoio de ferro para sustentá-la E para fazer um dos apoios a prefeitura teve uma sacada genial Onde fez esta estátua Deste modo local já histórico por ter a árvore mais antiga da cidade Virou um ponto turístico Uma vez que as pessoas ficam ao lado da estátua Ajudando-a a sustentar este galho O local em si é muito agradável É uma praça muito grande, limpa e segura Tirando o fato dela ser super bonita e gigante E produzir uma sombra maravilhosa para as pessoas descansarem E poderem curtir o belíssimo bairro da Recoleta Então é isso aí pessoal Caso você tenha gostado do vídeo Curta ele e siga-nos no YouTube e no Instagram